Em 2012 tem mais uma edição do Enda, o Encontro Nacional de Direitos Animais, de 7 a 10 de junho. Um evento onde os ativistas de todo o país se reúnem aqui no interior de São Paulo para, durante quatro dias, ficarem alojados em uma ecovila autosustentável aqui em São Paulo, o Porangaba, um lugar muito bacana, repleto de natureza e que permite, de fato, uma integração para que a gente possa discutir o movimento, capacitar os ativistas, trocar a informação com quem já está fazendo, com quem está querendo fazer. A gente teve nas edições anteriores do Enda, essa já é a terceira edição, ativistas vindo de tão longe quanto Acre, Pará, Goiás, Rio Grande do Sul, de todo o país, cerca de 200 pessoas bastante motivadas ou buscando motivação para fazer mais pelos direitos animais aqui no Brasil. É sempre uma experiência muito rica, não só pelas palestras que ocupam uma parte do evento, mas também pelo aspecto social, pelos momentos de troca, de integração, um resultado muito legal que a gente sempre recebe do Enda, são grupos que se formam, ou seja, pessoas que estavam sem muita informação, sem muito saber como fazer, mas com vontade de fazer, que acabam iniciando grupos ou iniciativas individuais mesmo nas suas regiões, porque dali se sentem apoiadas por aquelas pessoas que elas só conheciam à distância, por internet e também porque se apoderaram de muitas informações úteis para quem quer começar um ativismo eficiente pelos direitos animais. Então, além das palestras, a gente tem momentos de sarau, fogueira, apresentação de cada grupo inscrito, o espaço do alojamento, muitas pessoas ficam falando, mas alojamento, ecovila, são quartos com duas a quatro pessoas, super bem organizados, a gente justamente faz fora da cidade para poder permitir essa troca, são quatro dias de imersão, onde as pessoas estão juntas na hora da refeição, no final do dia e durante as palestras. Quem quiser saber um pouquinho mais pode entrar no site, é enda.org.br, lá você vai poder ver vídeos do encontro, vai poder acessar fotos e principalmente ler os depoimentos, que acho que eles transparecem mais sobre o efeito, o impacto que o evento tem nessas pessoas que ou já estão fazendo muito pelos direitos animais ou estão buscando iniciar a fazer, o que é o caso da maioria dos que participam. E contamos com a sua presença, quanto mais gente presente, mais fortalecida a nossa rede. Só não deixe para a última hora para fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas a 200 e poucas pessoas e o evento tende a lotar, já que os alojamentos, a cozinha tem um limite de capacidade. Entre no site, enda.org.br, qualquer dúvida escreva para a gente.